Gente, eu recebi da marca Bad Red alguns produtos pra testar e eu vou falar pra vocês o que eu achei de três desses produtos que são sprays, tá? Então eu recebi também produtos pra preparo, recebi alguns produtos pra escova, só que eu vou falar desses três hoje. Então assim, antes de começar, que marca é essa? A marca Bad Red, gente, ela é muito antiga, tá? Tem muita tradição em penteados e em outras coisas também, né, em relação a cabelo, só que principalmente fora do Brasil. Então aqui no Brasil não é todo mundo que conhece, se conhece algum produto de tratamento, mas pra penteado realmente tem muita tradição, tá? É um produto muito bom, eu já conheci alguns anos atrás alguns produtos, só que eu não conhecia tudo isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou falar pra vocês hoje especialmente de três, que eu vou começar por qual? Pelo shampoo a seco, tá? Então esse aqui é o shampoo a seco deles, vou ficar bem pra vocês conseguirem ver aqui a embalagem, quem quiser depois pesquisar sobre, pesquisar valor. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de shampoo a seco, gosto de produtos que dêem textura pra começar o meu penteado. Não é um substituto de, é, não vou precisar lavar o cabelo, vou usar shampoo a seco, não tem nada a ver. Que é pra fazer o penteado, tá? Então eu gosto muito de shampoo a seco. E esse aqui eu gostei porque eu consigo ver que o shampoo a seco ele é bom quando ele deixa o cabelo mais opaco, sabe? Quando você aplica no cabelo ele fica um pouco cinza, é, tira o brilho, porque o brilho é um pouco de óleo, né? Então realmente dá textura no cabelo. Não acho ruim deixar assim, porque durante a construção a gente usa pomada, utilizamos serum, spray de brilho, até o próprio spray de fixação tem um pouco de óleo também. Então meio que a gente vai devolvendo, né, aquele brilho natural pro cabelo. Então pra começar eu gosto de tirar, tiro tudo que é brilho e esse aqui tirou. Então realmente eu gostei bastante desse shampoo a seco deles. Gostei do cheiro, vou falar logo do cheiro de todos os produtos. Todos, todos são incríveis. É um cheiro de babaloo, é um cheiro de chiclete, de doce. Todos são muito bons mesmo, tá? Desde o shampoo a seco, spray de fixação, pomadinha, tudo tem esse cheiro doce. É um cheiro de doce, tá? Eles me mandaram dois sprays de fixação. Esse aqui, ó, eles tem aqui uma numeração de 1 a 5, que é o nível de fixação. Esse aqui é nível 4, então é fixação forte. É o spray forte deles. E esse aqui é fixação 5. Então esse aqui é o topzera, né? É aquele fortão mesmo. E o que eu achei dos sprays de fixação? Bom, gente, eu não testei esse aqui. Mas sabe por que eu não testei esse aqui? Porque esse aqui ele é muito forte. Ele já é de um... Ele é extremamente forte, que eu não senti em nenhum momento a necessidade de parar com ele pra ir pra um mais forte, né? Ah, tô fazendo uma mecha, preciso de um spray mais forte, vou pra outro. Não senti, tá? Ele é muito forte mesmo. Eu testei mais ou menos uns 3 cabelos. Eu fiz 3 penteados. Você sabe que eu tô grávida, então eu tô fazendo assim mais lentamente. Mas eu consegui testar 3 penteados. E eu utilizei nos 3 somente esse, tá? Do começo ao fim. Eu não usei outro spray de fixação. E eu gostei bastante. Porque por mais que ele seja bem forte, porque ele é bem forte, é fácil de trabalhar. Não é aquele spray que deixa com aspecto artificial. Realmente eu não achei, tá? Não deixa o cabelo molhado. Claro que tem que saber aplicar o spray também. Mas eu gostei bastante dele. E ele é muito forte. Eu tô até curiosa pra saber o quanto que isso aqui é forte. Porque isso aqui é demais, tá? Claro que tem algumas técnicas que a gente precisa de um spray mais forte, né? Alguma projeção, alguma franja. Mas, sinceramente, dá pra ficar até com esse aqui. Vocês conseguem fazer, tá? Até com esse aqui você consegue. Quando precisar de uma marcação, alguma coisa, vocês conseguem resolver com esse aqui. Porque ele é bem forte. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo testando ainda esse aqui. Mas por curiosidade, realmente. Porque ele deve ser muito, muito, muito forte. Quem é meu aluno sabe que eu quase não uso spray tão forte. Sempre tenho. Tem que ter. Como eu falei, tem técnica que necessita. Mas quase não uso. Então eu utilizei esse aqui do começo ao fim. Gostei muito dos produtos. Eu vou deixar o nome pra vocês aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem pesquisar no Google. Pra ver onde que vocês querem comprar. Eu acho válido testar, tá? O preço deles. Eu dei uma olhadinha. Não foge do preço padrão dos sprays de fixação. Do shampoo a seco. De bons produtos pra penteado. Realmente não foge. E é bom. Realmente é muito bom. Eu comentei com todo mundo que eu usei. Eu falei, nossa. É muito bom o produto. Porque quando não é bom. Eu fico assim. Até meio receosa de gravar algum vídeo. Dizem que eu tô gravando sem medo. Eles são bons. O cheiro é bom. A textura. Trabalhar com eles é gostoso, tá? Então realmente eu estou indicando pra vocês ali. Porque eu gostei. Então o nome vai estar aqui embaixo. Se vocês quiserem o vídeo. Onde eu falo sobre os produtos de textura. Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Porque eles me mandaram produtos pra textura. Pra fazer cacho. Que são ótimos também. E me mandaram produtos também pra escova. Que também são ótimos. Então se vocês quiserem. Comentem aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês já usaram alguma coisa da marca Bad Red. Já usou? De tratamento? De coloração? Sei lá. Já usou pra penteado? Não usou? Ficou curiosa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber também. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo.